Quem Me Veio Eu sofri as lutas que eu já enfrentei Não sabe se hoje estou aqui Um dia alguém me ajudou Também por mim muito orou Eu sei Eu sei que não é fácil ser assim Eu sei que é difícil prosseguir Mas com Cristo sou mais que vencedor Eu sei que não é fácil ser assim Eu sei que é difícil prosseguir Mas com Cristo sou mais que vencedor Todo começo é assim Não é fácil mas eu venci Eu confesso que sofri Mas cheguei aqui Quem quer chegar onde eu cheguei Tem que passar por onde eu passei Foi orando e lutando Que muitas almas eu ganhei Quem me vê aqui Quem me vê aqui Não sabe por onde eu andei Os quilômetros que eu caminhei A pé Pra evangelizar E as almas que eu já ganhei As noites que eu já passei Orando Orando E falam de mim Sem saber aonde eu dormi Muitas vezes em cima de capim Não viram Não viram Mas Deus com seu olhar como de fogo Me viu e me escolheu entre o povo Pra ser um homem ungido e de valor Mas Deus com seu olhar como de fogo Me viu e me escolheu entre o povo Pra ser um homem ungido e de valor Todo começo é assim Não é fácil mas eu venci Eu confesso que sofri Mas cheguei aqui Quem quer chegar onde eu cheguei Tem que passar por onde eu passei Foi orando e lutando Que muitas almas eu ganhei Todo começo é assim Não é fácil mas eu venci Eu confesso que sofri Mas cheguei aqui Quem quer chegar onde eu cheguei Tem que passar por onde eu passei Foi orando e lutando Que muitas almas eu ganhei Foi orando e lutando Que muitas almas eu ganhei Que muitas almas eu ganhei Eu não 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 ganhei Eu ganhei